Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez Galera, hoje a gente vai tá fazendo pra vocês aí uma caneta muito fera, cara Que o guerreiro atacante fez aí, muito massa de fazer, cara Então acompanha até o final aí, beleza? Pra você pegar todas as dicas Antes, meu link do Instagram tá aqui na descrição, começa a me seguir, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão E se possível, compartilha o vídeo aí pra gente poder crescer mais esse canal e chegar a um milhão, cara Ah, é nóis, vambora, hein? Então vamos lá pro tutorial, é nóis Galera, vamos lá passo a passo, certo? Seguinte, são cinco passos pra gente poder dar essa caneta, cara Lembrando que antes de dar realmente a caneta, tem uns balanços de corpo, entendeu? Alguns dribles de corpo, alguns movimentos que a gente faz na bola Pra poder realmente enganar o adversário e dar a caneta, tá certo? Então eu vou tá mostrando pra vocês aí como é que é Então, ó, olha primeiro aí como é que é o drible, ó Galera, então vamos lá O primeiro passo seria o seguinte Por exemplo, a marcação tá vindo em mim Eu tô na beirada do campo, né? Linha lateral, aqui Então eu vou, dei esse tapa pra frente No que eu dei esse tapa pra frente A marcação tá me acompanhando O que que ele faz pra poder criar uma situação boa pra ele dar a caneta? Ele faz o seguinte Ele finge que vai dar um corte pra trás E ao mesmo tempo ele já finge que vai pra frente Só que na hora que ele finge que vai pra frente A bola ainda tá em movimento Então na hora que ele finge que vai pra frente Ele dá uma pedalada Ele já faz isso E já volta dando uma pedalada A bola tá em movimento Então, ó Faço um, dois, pedalou Esses três passos primeiro Agora vem o quarto e o quinto Que é o quê? Ele tá desse jeito posicionado pra frente no marcador Aí ele dá um tapa aqui pra frente Com a mesma perna que ele deu a pedalada Ele deu a pedalada aqui Aí ele dá esse tapa pra frente E vira de frente No que ele vira de frente O marcador faz isso, ó Pra poder acompanhar a jogada E aí no que ele faz isso pra acompanhar a jogada Ele pega e mete aqui A caneta aqui no meio da perna dele Entendeu? Então seria, ó Um exemplo Faria No caso, faz voltando Um Dois Três Quatro E aí cinco Dando a caneta Vamos passar os cinco passos aqui Só pra vocês entenderem, ó Então é o seguinte A bola em movimento Faz que eu vou voltar pra trás Pra frente Pedala Corta pra frente E dá o tapa no meio da perna do adversário Tá certo? Então são esses cinco passos aí A gente vai fazer alguns exemplos aqui Fica ligado aí pra vocês verem, tá bom? Vamos lá Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Renzão. Obrigadão por ter vindo, cara. Galera, treina bastante aí. Drip é facinho de fazer, não é difícil não. Basta você treinar aí. Eu tenho certeza que você vai arrebentar aí, cara. E ficar muito atento também ao adversário. Na hora que ele abrir essa perna, você dá o tapa no momento certinho. Beleza? Fechou? Fica com Deus aí. Fomos e fui!